É o 7W Hoje tô de parábia, vou mostrar um bicho meu Toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal 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 É o 7 Itab É o 7 Itab É o 7 Itab É o 7 Itab É o 7 Itab